O meu nome é Enoch Beth, eu sou esposo de Winnie Beth, pai de Emanuel. De onde veio e há quanto tempo você se conhece? Eu vim do condado de Bomet, especificamente de Sotik, subcondado Sotik. Eu me casei com o Winnie em 2005, 15 anos até agora. O Winnie tinha dores no estômago, severas e crônicas, quando eu me casei com ela. Até 2013, quando eu a levei ao hospital Teney, e foi feita então a primeira cirurgia no útero dela. Mas não foi removido o útero. Quando nós voltamos para casa, as dores de estômago ainda persistiam. Eu a levei novamente ao hospital Teney, pela segunda vez em 2016. O útero dela foi operado novamente, e os médicos me disseram que as dores de estômago iriam continuar toda a vida dela. Ela tinha dores de estômago crônicas. E os médicos prescreviam analgéticos. Em 2016, eu a levei até o hospital Teney. Foi a terceira visita ao hospital. E aí foi quando ela foi operada e o útero dela foi removido. Antes da operação, por quanto tempo esse problema persistiu? Esse problema durou mais de 15 anos. Então, os médicos fizeram o exame de ultrassom e descobriram que o útero dela estava enfermo e apodrecido. E eles disseram que não havia outro jeito, mas que eles tinham que remover o útero. Eles me pediram o meu consentimento e eu os autorizei a ir adiante com a operação. E eu, então, assinei a autorização. Quando eles fizeram a cirurgia, eles removeram o útero. E qual foi a forma que os médicos deram? Que tipo de formulário o senhor assinou? Era um consentimento dizendo que eu permitiria que o útero fosse removido porque os médicos recomendaram que o útero fosse removido. E eu não tinha outra opção, mas permitir que o útero fosse removido. Depois da operação, os médicos me disseram que eu nunca mais poderia ter filhos. Então, eu aceitei isso. Ela foi colocada na cama e foi, então, conduzida para a sala de cirurgia. E os médicos me disseram para não me preocupar, mas que eu não poderia mais ter filhos. E os médicos me aconselharam na minha vida, que na minha vida daquele tempo em diante, o estômago dela, então, a dor de estômago iria parar completamente. Os médicos me mostraram que o útero que eles tinham removido pesava 240 gramas. E eles me mostraram que estava podre. Então, eles haviam removido. Tiraram fora. E levaram embora. E havia uma reunião em céu aberto, num lugar aberto, do senhor, aqui no subcondado de Soutinho. E, quando ela foi nessa reunião, eu não sabia o que havia acontecido. Mas, três semanas depois, ela retornou, que ela retornou da reunião, ela disse que estava grávida. Eu não acreditei nela, porque eu havia autorizado e, realmente, o útero havia sido removido. Então, eu fiquei pensando, como que ela pode ser abençoada? E eu pensei que ela estava confusa. Então, eu disse para ela que isso era impossível. Eu saí de casa, mas Winnie continuou a visitar as clínicas de pré-natal. Quando ela voltou da clínica, ela me mostrou os resultados. E, ainda assim, eu não acreditei. Quando ela finalmente deu à luz ao bebê Emanuel, Emanuel, eu enviei os meus irmãos para ir e confirmar se, de fato, era verdade que ela havia dado à luz. E eles confirmaram e enviaram-me fotos. E eu, agora, acreditava. E eu disse que, certamente, Jesus é Senhor. Quando o bebê Emanuel nasceu, eu louvei ao Deus dos poderosos profetas do Senhor. Do Senhor Deus que vive eternamente. Enoch Beth. E o seu filho, bebê Emanuel.